Fala aí pessoal, a gente vai começar mais uma vídeo-aula, hoje falando sobre a última estrutura de decisão que tem na linguagem pascal, tá? Essa estrutura, ela se chama case... é... a estrutura case-off, tá? Case... off. Tá ok? Esse tipo de estrutura funciona da seguinte maneira, case, aí coloca variável, off, aí coloca valor 1, valor 2, valor 3, e finalmente o valor padrão, que é o else, tá? E um end ponto e vírgula aqui. Essa estrutura funciona dessa maneira. O else não é obrigatório, tá? O else end aqui não é obrigatório, case-off só vai funcionar, beleza, mas sempre importante colocar um else end, tá? Que a gente vai trabalhar sempre com esse, else end. Como é que funciona esse tipo de coisa aqui? O tipo da variável, variável poderá ser um número ou uma letra, isto é, caractere alfa numérico. É os símbolos que a gente utiliza, é um, dois, três, quatro, cinco, seis... Qual a diferença desses símbolos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e acessivamente? Qual a diferença pra um número? Porque eles sempre vão vir entre aspas simples. Só um caractere, ó. Por exemplo, isso daqui é totalmente diferente, diferente disso daqui, tá? Pro computador. Então vai ser um número, e esse número aqui tem que ser do tipo inteiro, tá? Essa variável tem que ser do tipo, de um, ela tem que ter o valor do tipo inteiro ou de um tipo alfa numérico. Isto é, do tipo integer ou do tipo char, tá? Que é o mesmo de string. String, você coloca string e só um caractere. Tá ok? Que é, a gente vai precisar só de uma letra pra gente fazer isso. Onde ela é mais utilizada? Ela é mais utilizada em, por exemplo, em menus, tá? Em menus, no qual você tem um sistema, que você quer executar determinadas coisas, dependendo de qual botão a pessoa apertar. Por exemplo, se você tivesse um menu, parecido, é, um menu que fosse adicionar o nome de usuário, adicionar o usuário, dois. O dois é, é, adicionar o usuário, é, remover o usuário, é, mudar a senha, e assim sucessivamente, como se fosse um menu. Como é que funciona esse menu? Como é que funciona dessa forma? Porque aqui, você teria que utilizar toda vez um sim, né? E com esse case aqui, você simplifica as coisas, tá? Você executa determinadas tarefas de maneira certa. Então, vamos lá. Pascalzinho. A gente vai aqui fazer um exemplo muito simples pra gente ver o funcionamento dessa estrutura. Lembrando, dentro desse valor aqui, ó, valor 1, você sempre terá um begin e um end pra cada um deles, tá? Eu não me lembro, nesse exato instante, se tem um ponto e vírgula ou não. Mas aí a gente vai fazer o teste aqui e a gente vai comparar isso, tá? A gente vai fazer um exemplo que a gente tava, que eu tava explicando, que é adicionar o usuário, remover o usuário, e assim sucessivamente. Pois, isso serve até como uma chamada pra outro programa, chamada pra outra função, é, que você quer fazer. Mas com o passar do tempo do nosso curso, vocês vão se aprofundar muito mais e vão compreender isso perfeitamente, tá? Que a gente não caiu na parte ainda de função. Autor aqui, esse coisa é o antes do nome da costa. A data é dia 28, 28 de 1 de 2014, e a função é demonstrar o uso da estrutura if else, é, if else não, né, case-off, tá? Então, vamos lá, nossa última estrutura de precisão. Programa é caso. Caso. Eu vou, case é caso, né, em inglês. Use CRT. Variáveis, eu vou colocar, por exemplo, nome de usuário. Usuário, quer dizer, nome usuário. E o RG do usuário, tá? Esse nome de usuário, eu vou colocar do tipo string, né? Que é o nome string com 50 caracteres. Esse RG do usuário, eu vou colocar um número inteiro, integer. E por fim, eu vou colocar a opção, que será do tipo integer, tá? Lembrando que ele também pode ser do tipo string, mas só que essa string terá apenas um caractere, tá? Que é um caractere alfenométrico. Mas, no caso aqui, eu trabalho mais o inteiro. Então, a gente vai colocar a opção integer. E aqui, a gente vai começar o nosso programa. Gain-end. Clic screen aqui. Grid key aqui. E aqui, a gente vai fazer o seguinte. Primeira etapa, a gente vai escrever um menu para o usuário. Menu para o usuário. E aí, a gente vai colocar as opções. A gente vai escrever aqui. White LN é digite sua opção. Sua opção. Digite sua opção. Essa daqui é uma ordem. E aqui, a gente vai escrever o White LN. O número 1, que eu coloco até em coxetes aqui, servirá para adicionar o nome do usuário. Certo? White LN aqui de novo. E o número 2, ele vai servir para adicionar o RG do usuário. Ok? Está aqui. Tem o menu do nosso usuário. E agora, a gente vai tratar cada caso. Então, a gente vai fazer aqui. Case. Que é caso. Case. Caso. Opção. Off. Coloca aqui. Foi igual ao valor 1. O que nós teremos que fazer? Coloca aqui um begin, né? E um end aqui. Ou colocar aqui um ponto e vírgula. Talvez não seja. Não me lembro muito bem. E aqui, o número 2, a gente vai fazer determinada tarefa. Está ok? Case. Opção. Lembrando, esse case é mais utilizado em questão de menu, tá? Para os outros demais casos, eu aconselho a utilizar o se. O if. Então, vamos lá. Begin. Se a opção 1 é write.ln, digite o nome do usuário. Usuário. E aqui, a gente vai ler o nome do usuário. Nome. Usuário. Tá? Esse é o nosso caso for 2. Caso for 2, o que que acontece? Write.ln. Digite o rg do usuário. Bridge.ln. E aqui, a gente vai colocar rg do usuário. Ok? E aqui, a gente vai fazer o seguinte. Caso não seja nenhum, nem dois. Eu vou escrever um alerta aqui para o meu usuário, informando ele que o write.ln aqui, formou uma opção inexistente no programa, tá? Vou informar isso para o meu usuário, para dizer para ele que ele fez algo errado. Tá aqui, ó. Se for 1, eu peço para digitar o nome do usuário. Se for 2, eu digito o rg do usuário. Caso contrário, se não for nem 1, nem 2, eu faço a opção else, que é a opção padrão. Se não cair nem no desse, do elemento conjunto, de entradas da case, quer dizer, do valor da opção, eu vou para else para fazer isso daqui. E por fim, eu vou, não vou fazer nada, tá? Fica aqui por opção de vocês, o que vocês devem fazer depois. Passam aqui na prática, é, apresentação, apresentação dos valores. Vocês fazem aí, o que vocês bem entenderem depois. Aqui, para mim, eu vou fazer só isso daqui. Só para mim testar se cai na 1 ou na 2, tá? Então, a gente vai executar aqui. Teve um erro aqui. É, ponto não esperado. Ponto não esperado. Então, eu acho que aqui, não tem ponto e vírgula, né? É, o else. É, vamos verificar aqui. Epa, tem ponto e vírgula aqui. Me perdoem aí por esses erros. Tem ponto e vírgula, eu acho que não tem o begin aqui. Tá aqui. Pronto, não tem esse begin. Desculpem aí. Ó, adicionar o nome do usuário, adicionar o RG do usuário. Eu vou digitar 1. Vou digitar 1. Opção inexistente no programa. Devo ter cometido algum erro. Tá aqui. Case off, opção 1. Digite o nome do usuário. Ah, sim. Só. Eu não fiz isso daqui, ó. Não pedi, eu não li a... Eu não li a opção, né? Que vacilo. Tá aqui, a opção. Agora eu vou digitar... Foi muito lá pra voz. Digite o nome do usuário, ó. Como eu digitei, né? É, digite o nome do usuário. Eu vou colocar o Anderson, um, tal, só o curso, pronto. E aqui eu vou fazer de novo o meu programa pra digitar o número 2. Digite o RG do usuário. Funcionando perfeitamente. E aqui eu vou digitar o último, que é o número 3. Tá? Desculpa aqui. Eu vou digitar o número 3. 3. Opção inexistente do programa. Porque eu só tenho a opção 1 e a opção 2. Eu espero ter entendido. Se vocês não entenderam ou querem irem tirar mais luz ou estudarem juntamente comigo. Meu nome é Vanderson Gomes. É só procurar no Facebook. Ou então pelo meu e-mail, que é 009 arroba gmail ponto com, tá? Ou desson100 arroba gmail ponto com. É só mandar o e-mail que eu terei o maior prazer de responder. E de ajudar vocês aí nessa caminhada de conhecimento. Até a próxima, pessoal.